E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora a localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist de Madame Nazar. Lembrando também que temos uma playlist de plantas, temos uma playlist de animais, temos uma playlist de aves, temos uma playlist de peixes, pra você matar os seus desafios de ares. Precisou de localização de algum animal, algum planta, algum peixe, é só colar aí no nosso canal, procurar nas playlists que vai tá aí pra você te esperando. Vamos pra localização dela então? Madame Nazar hoje se encontra aqui ó, em Grizzly's West. Ah moleque, olha o ingresso do Play, Grizzly's West. Ah, tá puxando até o sotaque maluco. Tá aqui a Madame Nazar, pega uma viagem aí pra Esmeralda Station e vem aqui vender os seus colecionáveis, comprar mapa e tudo mais. E lembrando também que fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, de segunda a sexta, aos finais de semana, às 11h20 horas, todo dia tem live também de jogos alternativos, né? Jogos que não é o Red Dead. Obrigado a todos, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu!